Viva o Brasil, viva o Brasil, quem é brasileiro acena, quem é brasileiro acena, quem não se intera nunca, vamos lá meu povo, vamos lá, muito obrigado, Dani Moro, o nosso apoio irrestrito ao juiz Moro, o nosso apoio irrestrito à polícia federal, e mais, todos aqueles que estão agora.